O motorista do Palio seguia pela avenida Cesário Alvim quando furou o semáforo e acabou se acidentando com a SW4 que subia pela rua Porto Alegre. Tava passando, o sinal tava quase fechando, tava no amarelo, né? Aí a hora que eu vi, eu freiei, mas já tava no meio do caminho já. A bancada foi forte pelo que a gente viu ali no estrago. Uma dorzinha nas costelas aqui, mas eu acho que foi nada de mal, mas os materiais mesmo. Com a batida, um dos veículos foi parar em cima do passeio. Por pouco não atingiu o escritório de advocacia onde trabalha a Ruth. Quando eu cheguei aqui já no imóvel, já tinham, e eu até estranhei, mas aí com o tempo fui vendo que realmente era preciso, porque realmente essa esquina aqui é muito perigosa. Semana passada a gente teve um acidente muito feio aqui de madrugada, duas horas da manhã, que só não entrou também porque tinha essa proteção. Quanto tempo a senhora tá trabalhando aqui nesse ponto? São mais de sete anos. Sete anos. Tá ficando pior? Como é que é? Nos últimos tempos, como é que tá? Tá ficando pior, que essa semana, assim, os últimos tempos agora têm sido pior. Esse não é um caso isolado. Os acidentes aqui no cruzamento têm se tornado cada vez mais frequentes. Aqui estão as marcas do que aconteceu há apenas uma semana, quando as barras que existem aqui na esquina não conseguiram segurar os dois veículos que se acidentaram aqui. Câmeras de segurança registraram esse acidente da semana passada. Repare que os veículos já chegam desgovernados ao cruzamento. Um deles foge após a batida. Tanto é difícil até pra gente identificar o que é. Eu acho que é mesmo a falta de consciência no trânsito. E aí